Excelente Sr. Presidente, Paulinho dos Condutores, Edgar Sazak, membro da mesa, secretário, nobres pares, servidores desta casa, funcionários da TV Câmara, a você que nos acompanha pela TV Câmara e também pelas redes sociais, uma boa tarde a você. Eu quero aqui, antes de iniciar, agradecer a todas as pessoas que vêm nos acompanhando, que vêm nos trazendo sugestões, que vêm indicando lugares onde precisam ser realizados determinados reparos e a você que se interessa junto conosco em levar novos projetos para o nosso município. Muito obrigada por fazer parte deste time, do time da vereadora Maria Amélia. Quero lembrar que o nosso trabalho é sim de fiscalizar, é sim de legislar e verificar como estão sendo os atos do Executivo. E nós estamos fazendo isso acompanhando de perto os atos do Executivo deste município. E quero dizer para você, caros munícipes e munícipes, desculpa aí eu engasgar, eu quero dizer a você o seguinte, nós temos o papel de indicar, mas a Prefeitura é quem executa as obras e muitas vezes nós não conseguimos atender, nós atendemos o seu pedido, fazemos as indicações, porém, cabe ao Executivo definir qual o melhor momento para se realizar determinadas obras, dependendo ainda de orçamento e também de análise de prioridades. Então, nós temos o nosso papel, cobramos, fiscalizamos e estamos aí em parceria junto ao Executivo para que tudo seja realizado da melhor maneira possível. Agora, eu gostaria de passar também um vídeo que nós preparamos falando sobre o nosso 120 dias de mandato. Se o pessoal, os técnicos puderem colocar para mim, por favor. Na última semana, Maria Amélia completou 120 dias de mandato como vereadora em Jacareí. Nesse período, procuramos trabalhar intensamente, percorrendo os bairros da cidade, verificando os problemas dos munícipes, participando de audiências públicas e das sessões da Câmara. Em pouco mais de três meses de trabalho, apresentamos quatro projetos, sendo um deles já aprovado, um projeto em conjunto com os demais vereadores, 170 indicações, 150 ofícios. Fiscalizamos os atos do Executivo, estudamos e analisamos projetos legislativos e dentro das funções como vereadora, também estudamos e analisamos projetos legislativos sobre os mais diversos assuntos. Na Relatoria da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, 32 projetos. Na Comissão de Segurança, Direitos Humanos e Cidadania, 3 projetos. Na Presidência da Comissão de Educação, Culturas e Esportes, 9 projetos. Além de termos recebido e feito várias visitas. Esse é o nosso primeiro mandato, e temos a humildade de reconhecer que ainda estamos aprendendo. A tarefa é bastante árdua, porém, seguimos com os nossos princípios morais e de ajuda ao próximo. Queremos manter um diálogo de paz e colaboração dentro do Legislativo. Assim, como em uma relação executiva e, principalmente, com os nossos apoiadores, eleitores e os seguidores das mídias sociais. Estamos enfrentando a situação atual com muita garra. Temos certeza que tudo vai passar e que, em breve, poderemos estar nas ruas mais próximas. Sim, Jacareí vem crescendo em ritmo acelerado. Estamos atentos e prontos para batalhar por mais escolas, creches, seguranças, postos de saúde e áreas de lazer. Sim, ainda sofremos com vários problemas. Problemas normais de uma cidade como Jacareí. Porém, não medimos esforços para colaborar na busca de soluções junto ao Executivo, que, por sua vez, vem atendendo nossos pedidos de acordo com as prioridades e o orçamento. Sim, nós reconhecemos que ainda há muito por fazer. Como foi dito no dia da posse, em janeiro, as portas do nosso gabinete estarão sempre abertas para ouvir você. Conte sempre conosco, porque de mãos dadas somos mais! Quero, então, agradecer mais uma vez aos meus assessores e a toda a equipe e aos munícipes que têm colaborado com a nossa caminhada aqui na Casa Legislativa. Próximo slide. Aí, quero mostrar que eu também estive juntamente com o Edgar Sazak, Paulinho do Esporte, não, desculpa, Paulinho dos Condutores, o Abner. Nós estivemos visitando o Jardim do Marquês e pudemos apreciar a belíssima obra realizada pelo Executivo, honrando com um compromisso que não é do nosso prefeito, não seria do prefeito, seria do empreendedor, da pessoa que adquiriu os lotes e repassou, vendeu esses lotes aos munícipes e que deveria cumprir com a sua obrigação de loteador, entregando o bairro com asfalto, com iluminação, com rede de esgoto, e isso não foi feito. E isso acontece há mais de 20 anos, não é, Sazak? Quase 20 anos que esses munícipes esperam para o asfalto. E o prefeito encarou com dignidade e foi lá e fez as ruas asfaltando, colocando calçada, já foi citado aqui pelo Abner, pelo Sazak, e eu também quis mostrar que foi um trabalho maravilhoso e tem sido maravilhoso, e onerando os cofres públicos, obviamente, mas vale lembrar que nenhum munícipe daquela região pagará por esse asfalto como era feito nas gestões passadas, onde você pagava pelo asfalto colocado. E nesse bairro, por exemplo, além do asfalto, também o calçamento, a infraestrutura, a parte de água e esgoto, tudo sendo feito com qualidade. Pode passar o próximo. Aí nós, numa foto, para mostrar a rua onde nós estávamos, que é a Rua Marquês de Sapucaí, e em breve chegará nas demais também. Pode passar. Aí a máquina trabalhando, e nós podemos estar lá de perto, verificando que as obras estão a todo vapor. Próximo. Aqui, eu gostaria agora de falar mais uma vez sobre a praça, tantas pessoas já falando, eu venho desde o início falando sobre os projetos ambientais, projetos que cuidam do meio ambiente. Aqui nós fizemos um pedido, levamos essa indicação, e no projeto Nosso Lugar foi atendido na Praça Pedro Guiri. Porém, pode passar o próximo. Porém, embaixo de uma placa, que lá existe, proibido colocar lixo, vejam, já tem lixo colocado numa praça que ficou linda, muito bem arrumada, e infelizmente as pessoas não conseguem ler o que está escrito. Mas, contando com a colaboração dos munícipes ali presentes, nós fizemos um panfleto, entregamos ontem de casa em casa, pra dar a orientação a esse munícipe, do horário em que passa o caminhão de lixo, pra que eles possam, a partir daquele horário, colocar o seu lixo pra fora. E não depositar mais ali no canteiro da praça, deixando a praça feia, aí vem cachorro, rasga, enfim. Eu quero só fazer um apelo. A praça é de vocês, a praça é pra que vocês zelem por ela, é pra que vocês cuidem desse espaço harmonioso, pra que vocês utilizem entre família, um lugar que ficou muito bacana. E deixo aí o meu abraço à Marta, ao Amaury, Maria Luíza, à Terezinha, a todos que ali residem e que apoiam o mandato dessa vereadora. Próximo. Também gostaria de fazer um convite a você que nos segue pelas redes sociais e também o nosso mandato, que amanhã estarei concedendo uma entrevista à TVI em São José dos Campos, a partir das 8h30 da manhã. Próximo. E agora, como não poderia deixar de falar um pouco, né, eu gostaria de fazer uma homenagem às mães que neste domingo comemora-se um dia tão importante, né. Ser mãe é educar, é zelar pelos filhos, é participar da vida dos filhos, é ter vida de, como se diz, trabalho duplo, quádruplo, enfim, sempre zelando pela vida dos nossos filhos, né. E, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma homenagem à nossa mãe, Maria Santíssima, à minha mãe, aquela que eu escolhi como intercessora, como aqui foi dito sobre o Natal, ela que concedeu a esse filho maravilhoso que é Jesus Cristo, e a ela o meu respeito, a minha admiração, e que eu me inspiro muito em Maria Santíssima. Também quero deixar aqui uma homenagem, pode voltar um pouquinho? A minha mãe, essa é minha mãe terrestre, minha mãe Araci, com 87 anos de vida, com esses olhos verdes maravilhosos, e quero deixar aqui, mãe, o meu agradecimento por tudo que sou e por tudo que estou fazendo pelo nosso município e pela inspiração que a senhora me dá. Então, por meio dela, quero parabenizar todas as mães do nosso município e do Brasil afora. E meus sentimentos, aquelas mães que perderam sua vida vítima da Covid e aquelas também que já estão no céu. Próximo. Aqui é um poema. Mãe, são três letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem três letras e nelas cabe o infinito. Para louvar a nossa mãe, todo o bem que se disser nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabe os lábios meus que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Só mais um minutinho. Próximo slide para encerrar. Aí está o contato do nosso gabinete. você pode estar entrando em contato com os nossos assessores, até mesmo comigo. E em breve estaremos juntos aí nas ruas. Uma boa tarde a todos e até a semana que vem. E aí E aí E aí